OpiniSoft, se tu entrou nesse vídeo e tem dúvida se esse aplicativo aí realmente paga, se o OpiniSoft dá resultado, eu vou te falar então a minha experiência com o OpiniSoft pra você tomar a melhor decisão, né? Se ele vai te dar resultado, se vale a pena pra você, bom, o OpiniSoft, esse que eu vou te apresentar, ele é sim confiável e eu vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo que eu tenho informações importantes pra ti aí se decidir, só que antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de te dar um aviso bem importante, tá? Como o OpiniSoft aí tá bem em evidência, muita gente fala desse aplicativo, tem alguns sites aí que divulgam como se fosse esse aqui que eu vou falar pra vocês e não é, bom, o que me deu resultado é esse que eu vou deixar pra vocês abaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, bom, pessoal, claro que o aplicativo não vai te deixar rico, eu já vi outros vídeos aí falando sobre isso, isso não é verdade, agora, se tu quer um app, um app, né, que em outros países é muito comum tu ver pessoas fazendo renda extra por aplicativos, pelo celular, que é o objetivo aqui do OpiniSoft, você vai receber, tá, pra dar a tua opinião, por quê? Porque as empresas hoje sabem que é muito, é muito importante saber, só que as pessoas não respondem, elas fazem pesquisas, pedem nota pra saber se a pessoa gostou, se não gostou de algo, ou que ela comprou, ou algum lançamento e a pessoa não responde, eu mesmo recebo por e-mail, por WhatsApp, não respondo, então por isso foi criado esse aplicativo, tá? E eu, quando adquiri, eu realmente precisava de uma renda extra, eu tenho filhos, por mais que eu trabalhe fora, acaba que nunca chega aquilo que eu preciso pro mês, essa é a verdade, então eu sempre procuro algo ali pra fazer por fora. Alguns aplicativos eu tive um sucesso muito pequeno, alguns nem funcionou, e o OpiniSoft, né, E o OpiniSoft, pra mim, deu resultado, em torno de 27 dias ali, eu consegui tirar R$988,00, então pra mim foi um valor bem legal, tá? Claro que vai depender do tempo que tu conseguir ficar, mas eu sinceramente achei que pra mim tirar um valor, eu teria que ficar muitas horas, e eu não fiquei muito não, claro que eu fui no celular, tá? Ao adquirir o Opini, você tem que colocar os seus dados corretamente, o seu e-mail válido, corrija se colocou o e-mail, muita gente às vezes coloca no comentário, não recebeu, tem que colocar o e-mail válido, colocar os teus dados, rapidamente tu vai ter o acesso, e se tu puder ir fazendo quando tu vai pro serviço, quando volta, à noite um pouquinho, eu fui fazendo assim o tempo que eu podia, e realmente aí, é que nem eu falei pra vocês, pra mim deu resultado, então o Opini Soft que tá pagando, eu deixei o site oficial na descrição desse vídeo, e no primeiro comentário fixado, e eu espero que eu tenha te ajudado, até mais!